A metra aí Vamos lá Vai lá Teixeirinha, força aí Todo mundo ajuda, todo mundo aqui A luninha novinha aí, faz uns 4 contos Eu acho que é, puxa pra fora um pouco Força, força, força Chique demais Vamos dar tuas mangueirinhas ali Duas gavetonas aí Olha aí, velhão, 420 Vai pra onde? São Paulo Ali é a banquinha nossa ali Que nós toma lanche, faz café aqui Onde nós carrega aqui Translash Vai dar uma conferidinha Pra ver se engatou mesmo Deu uma segurada na carreta Fazer ar pra liberar a segunda carreta Pra sem ar, na segunda carreta Tá fazendo... Pra liberar Tive que entrar viazado aí Porque tinha a carreta aqui na frente Não deu de ele alinhar